Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja Se você é da piranha, mentaliza, idealiza Olha só, respira, calma, relaxa Senta com tudo Vai, vai, senta com tudo Traga buzé dia! Presta atenção! Basalava já, já fala de o ano normal Toma, toma pau, toma pau L civil porra! O brinquedo vai mandar as menores de idade O brinquedo vai mandar as menores de idade Que gostar de sacanagem, gostar de sacanagem Que gostar de sacanagem, gostar de sacanagem Pupinar e rebolar com vontade Ué, é minha, é minha, é minha Esse é o DJ Juan, o DJ que ela deseja O DJ Juan, o DJ que ela deseja